E aí pessoal, aqui é Elias Monberg, quero fazer uma perguntinha rápida aqui, vocês deixem aí pra mim no comentário embaixo, respostas, fazendo um favor, que final de ano, né, pra ano novo, é uma tradição pessoal comer lentilha, né, é uma tradição pra aumentar mais a prosperidade, né, E aí eu quero fazer uma pergunta, quantos quilos de lentilha eu tenho que comer pra ficar rico? Deixa nos comentários, hein, feliz ano novo a todos, forte abraço, hein, não esquece, coloca nos comentários pra mim aí, quantos quilos de lentilha eu preciso comer pra ficar rico? Que essa tradição aí, né, tradição já antiga, que em ano novo, virada de ano, se come muita lentilha, aí eu preciso saber quantos quilos que eu preciso comer, beleza? Aí você deixa pra mim quantos quilos que eu vou preparar aí e comer muita lentilha, final pra começo de ano novo, ano de 2023, depende, eu passo o ano inteiro comendo lentilha, beleza? Beleza? Aguarda aí os comentários de vocês, e quem já comeu aí, já conseguiu ficar rico, também deixa aí quantos quilos que comeu, beleza? Quantidade. Valeu, forte abraço.